Augusto Alves aqui E essa aqui é especialmente para o meu parceiro Manoel Santos De Bacabal, Maranhão E ele oferece essa música também para a sua mãe, Jesus Lene Ele vai estar aniversariando agora dia 22 de maio E ele também oferece para a sua filha, Ana Júlia Que faz aniversário na mesma data que ele Então vamos embora sim Eu era aquele cara que sonhava em casar de filhos Você é uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sonou Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa Deixa o povo vindicar Boa, boa É que o amor não tem DNA Segura Eu era aquele cara que sonhava em casar de filhos Você é uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E a gente se encontrou Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa Deixa o povo criticar Boa, boa É que o amor não tem DNA Boa, boa Boa, boa E aí E aí E aí E aí E aí Simão, eu vou...